A-C-A-C-A-C-A Inscenso, boa noite Oi Opa Não tem cachorro aqui não, tá? Não sou eu de Tourette Não tem cachorro, não Fala, galerinha! Aqui é o Psyu E tá começando mais um vídeo pro canal Então de começar, se inscreva no canal Ative o sininho para todos E segue o sininho, arrobalhando o Psyu Segue aqui o mano O bom filho da casa chora Aquaman brasileiro Ó o cabelo, bigode de via Aqua, Aqua, Aquaman brasileiro Desculpa Aqua, Aqua, Aquaman brasileiro Ó o cabelo, bigode de via Aqua, Aqua, Aquaman brasileiro O Instagram teu, teu canal Gustavo Machado no Instagram e Gustavo Machado no YouTube E também parceria Entrar em contato aqui no e-mail que eu vou deixar O vídeo é aquele clássico Respondendo os inscritos, tá ligado? Acomo em brasileiro, cabelo, bigode enviado, branco Pau GG, parece até uma jararaca Pau dele tão grosso, desculpa JG 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 Quando a gente foi no puteiro, que a gente pegou a coroa Mentira Joca oca JG Estou assim, olha, ta Ujun Opa Olha aqui, não, não! Vem cá, vem cá Vem cá Não vou fingindo, não vou cuspir não Eu vou fingindo, não vou cuspir, não Eu vim, vou pagar pra ver, cara Mas eu tenho que fazer isso Tttttttttttt Não, confia no pai Amizade é tudo Essa é dos amigos Eu cheguei lá no condomínio deles Fiquei fazendo Turete pro Melhor Melhor não entendi o Melhor lá Gordão safado, tio Ele ficou olhando serão, tá ligado? Ficou bolado comigo Ele queria sair na mão com o Psy Ah, não queria não Ele queria fazer na mão com o Psy Ficou puto É, eu falei, pô, tem Turete, mano Ele ficou me olhando Aí vai Aquaman apartar É, as criancinhas lá Dei uma banda na... Mentira, dei não Calma, não... Aquaman brasileiro Olha o cabelo O bigode riado, tio Mãozinha 2006 Caralho, mãozinha, pô Tu é? Viajante? Batista 3 Qual o tamanho dessa caceta? Aqui é o bonde do pau médio Entre 10 a 15 centímetros Eu tenho até um grupo no WhatsApp, tá ligado? Aquaman brasileiro Cabelo, bigode Viado Respeita o corno Corno é da igreja Presbítero corno O caminhão tombou O Psy aproveitou Unidade de Aquaman aqui Últimas unidades na minha mão 3,50 Últimas unidades do Cozinha Aquaman O caminhão tombou O Psy aproveitou E o cu do Aquaman vocês comprou Não, não é isso Não é não É sim Tá bom Caralho É o Michael Jackson Michael Jackson Uma música Um tiro de futebol Doug, Lai, Gegê Ai que delícia Você já machucou Gozou Você já machucou Gozou Você já machucou alguém com o Tourette? Ah, ficar batendo assim Eu achei que ele ia fazer alguma coisa Bater assim, tá ligado? Assim, forte Mas eu não tenho chique de bater Tá ligado? Então goza também Goza O Jonathan Rian Aquaman brasileiro Cabelo Não goze Você é mamarial também brasileiro Fodeu Deote Cala essa boca imunda Como é chupar um cu Tendo do Tourette Ah, mano É aquele cocôzão Bãozão Bota no copo Um milkshake Canuda de milkshake Milkshake humano Arthur Campos Terminou os estudos Mano Tizil Abraço Não, parei no segundo ano Por causa da Tourette Os professores não entendiam Tá ligado? Porque eu tô terminando aqui De dar tapa na cara De esse vagabundo Mentira Filha da puta Caralho Vai se foder Joel Oliveira Qual youtuber você mais admira? Porra, mano Tem os quatro Que é o Diogo Defante Thiago Ventura O Índice E o Cossiello Fala satanista Tu curte qual o tipo De filme de terror? Eu falo do seu avô Qual filme de terror? Pô, a voz é de Faltz Reis? O Sangue Suga por Cozinha Caralho, isso é bom, cara Eu vou comer cor Uma cachorra Essa que soa, cara Fodeu Cadê de pira, meu Deus Ou também o Chupacu é bom Chupacu é visto na cidade Aterroriza moradores Já viu a câmera pegando pombageira? Olha lá, viu? Pombageira Pombageira Meu ovo Quem mama mais De vocês dois Tamo junto Tamo junto é foda Tamo junto é foda Quem mama mais? Fala aí Meu ovo Ovo de dinossauro Gente, o pau dele É desse tamanho Que assim, do tamanho De uma jararada De um surucucu A cabeça vai assim Oi, eu posso entrar? Gol Qual esporte tu curte Além de correr? Joga bola Vou ver quem vem primeiro Vai se fuder, mano Fábio Odilon Como é que é soltar pipa com o Tourette? No moonwalk ainda Ué, Scott Sua vida melhorou muito depois que... Não! Mutify, fala Tua vida melhorou muito depois do vídeo... Aquaman brasileiro Cabelo do Godin Pesci, tua vida melhorou muito depois do vídeo com o Cossiello de Lera? Porra, deu uma enganjada forte no meu canal, tá ligado? O vídeo com o Cossiello peguei 150 mil inscritos Brabo, tá ligado? E a minha meta até o final do ano era bater... Esse ano era bater 100 mil inscritos Quadriplicou Não, quando o vídeo tava crescendo, aí eu botei a metade de 200 mil inscritos Eu falei, e eu bati 400 antes do final do ano, tá ligado? Muitos na minha vida Então se inscreve aqui no canal, tá ligado? Ative o sininho, deixa o like, me segue no Instagram, galera Você vai ver meu dia a dia Segue o Aquaman, tá ligado? O cara tem um porra, faz vídeo top Limitação, dublagem, melhor do bagulho, o brabo Vai na calma dele aí O link eu vou deixar na descrição Vai passando na tela, tu que vai editar, bota aí na tela Tá ligado? Olha, é uma curiosidade Todos os vídeos que a gente faz junto, sou eu que edito Até hoje, né? O desafio de travessão O desafio de travessão, o primeiro do Aquaman É, o do Aquaman foi tu que edito Todos, né? Sabe o que isso significa? O quê? Nada É Imagina O Romero 77 Ah, emboza no meu cu Romero, do Corinthians, me tivou Já foi alguma biblioteca? Tá bom Porque eu não sei ler É um pinche Caralho, eu vou pegar esse chique Eu achei engraçado Puta que... Tô presenciando um momento histórico aqui Ele é o homem pinche Um dos super-heróis mais irritantes do que eu já Caralho Foi de casa Vamos lá Não, foi matar o cachorro também não, caralho Cabelinhas 2 Vai ter mais daily vlog? Vou começar a criar um pinche Ô Vou começar a fazer daily vlog, galera Pode ficar tranquilo, vai ter daily vlog Breve, breve Vai ter daily vlog aí na viagem que eu vou pra São Paulo Já emenda na mensagem de baixo, ó Cesar Jr., vai ter mais tourist cast? Vai Pra semana, vamos gravar Você vai vendo meus stories Então, pra você ver Como é que é o bastidor do daily vlog lá Do meu dia a dia Me segue no Instagram Passa de novo a tela Segue ele aqui também, tá ligado? Cara, é monstro Batei desafio o travessão com ele Tamo com um projeto também maneiro Pra sair de Natal, né? Não podemos falar agora, né? Ana Vitória Psico, com quantos anos você recebeu o diagnóstico da Tourette? Foi com uns 11 anos Minha mãe me levou no médico Fala, é fase da idade, crescimento Peraí Fala aqui 14 anos O cara falou É Tourette Aí com os 14 anos Assim, 13 pra 14 Foi diagnosticado Gosa 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 Caio Santos Qual a maior merda que a Tourette te proporcionou na vida? Aquela que te dá vergonha até hoje? Quando eu não deixei o advogado gozar na minha guela Mentira Na guela Na guela Nem na boa Eu vou na guela Mentira Quando eu falo bagulho pesado Tive relacionado a racismo, homofobia Te dá vergonha até hoje? Não, é porque eu sempre falo, tá? Eu fico sem graça Eu não quero falar e acabo falando, entendeu? Ó, respondendo Moleque Tem um cachorro latindo respondendo um psiu no fundo João Felipe Na escola você também dava Tourette? Como é que era? Manda um salve Salve, João Felipe Então Licença, boa noite Oi Opa Não sou eu de Tourette Não, ele tem uma síndrome Ele não é cachorro aqui, não Cachorro Foi mal Desculpa A gente já vai acabar já Valeu, valeu Eu acho que era cachorro Na escola tu também dava Tourette? Dava, eu falei, estico pra caralho Por isso que eu era esposo da sala de aula Salve, Oliveira Qual é o tipo que você mais odeia fazer? Dá o cu para o Chupito Mentira Porra, mano Dá a boca aqui Dói, inflama Olha Esse assim inflama a minha boca às vezes Quando eu roço muito Entra gozo, leite, esperma E Tirar com colher É o Nick Pro Nick Park? Você já viajou para algum lugar longe? Se sim, como é que foi a viagem? Já São Paulo O lugar mais longe do que São Paulo É mesmo? Foi Como é que foi a viagem? Ah, mas 5 horas de avião 5 horas de avião O avião foi a 1 Ah, de primeira O avião foi e voltou 10 vezes Foi que Tranca a rua Não era advogado Mas era presidente Eu controlo pra caralho E tem uma hora que eu dou uns gritos Tá ligado? Pra soltar Pra aliviar Então galera Quem chegou até aqui comenta Cigarra Ó o barulho Sally, se é louca Qual música você recomendaria ouvir Pra entenderem quem é você? Caminhão do Percil tombou Caminhão tombou Percil 3,50 Eita, última subidada Que é minha mão Ó, ó Qual música você recomendaria Pra entender quem é você? Isso me dá tique-tique nervoso Bom galera Esse foi o mais um vídeo Espero que vocês tenham gozado Bota de quatro Solta Aquaman Brasileiro Se inscreve no canal Ative o sininho São todos Segue ele aí Instagram Bota aí Gustavo Machado Que tá aí na tela Youtube Youtube Gustavo Machado Vamos lá Se inscreve no canal dele O cara é monstro Ative o sininho Parceria no contato aqui Contato.canalmepicil.com E é isso galera Tamo junto Falou Grande encontro Boa noite Tchau